Já estamos de volta aqui no programa Diário Mais, né? E aí a gente já entra na nossa etapa final, reta final do programa, né? E trazendo mais novidades pra você, tá? Pra quem gosta aí de novidade em Teresópolis, pra quem gosta de sair, compartilhar aí com os amigos, né? Ter o que fazer em Teresópolis. Vem aí, olha, terceira edição da Feira das Nações. Fui na primeira, estava fantástica. Nem comi muito porque eu tava de dieta, né? Mas deu pra comer porque tinha food truck vegano lá pra mim. Fui na segunda edição, um frio, mas um frio. Mas estava sensacional. E agora a terceira edição aí pra gente celebrar o verão que tá chegando, né? Graças a Deus, tá ficando quentinho. Vem aí a terceira edição da Feira das Nações. E aí, lógico, quem é que tá aqui comigo pra falar dessa feira maravilhosa? O Azra, né, gente? Azra, eu nunca vou aprender a falar teu nome. Mas é fácil, Nina. Boa tarde, na verdade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela porta aberta pra nossa feira. Eu que fico super feliz. Pro nosso projeto. E o nome é fácil. É Azra. É só você dividir o A primeiro e o Zra depois. É o Akbar, é isso? Il Akbar. Aí, eu nunca vou aprender esse nome, gente. É Azra e pronto, acabou, né? Ó, tá o nome dele aparecendo aqui embaixo pra vocês. Azra El Akbar. Saiu, né? Azra El Akbar. Aí, que chique. Nossa Senhora, né? Agora aqui, vamos fazer uma brincadeira. Eu posso, porque ele é meu amigo, tá, gente? Tu não pega avião pros Estados Unidos? Não. Das vezes que eu peguei, eu não tava com essa barba. Mas agora... Mas agora vai ficar complicado. Com o advento do Estado Islâmico, eu não sei. Vamos ver. Brincadeira, tá, gente? Mas eu sempre falo isso pra ele. Tira essa barba, você não consegue embarcar em avião de jeito nenhum, né? Ainda mais com esse nome. Mas olha só, Azra. Bacana que, assim, terceira edição, cara. Eu lembro da primeira. Nossa, você tava igual um louco correndo pra lá e pra cá. Um medo danado de dar alguma coisa errada, né? Você tava preocupado com tudo, preocupado com tudo. Esse cara não parava no evento que foi na Sudantex, né? Exatamente. Na verdade, a preocupação maior nossa, primeiro, que era o nosso primeiro evento no segmento, era uma aposta nossa e a previsão era de chuva. É, eu lembro. E choveu muito. Então, assim, a gente ficou muito preocupado, mas a gente conseguiu uma parceria muito boa com os fornecedores de estrutura, a gente conseguiu cobrir bem. Tanto que no sábado, quando caiu a parte mais forte da chuva, um chuvaréu desgraçado, 1.200 pessoas estavam lá dentro, descobertas, felizes, dançando, cantando, comendo, bebendo. Foi fantástico. Eu nem percebia que tava chovendo. Exatamente. A gente conseguiu botar uma estrutura bem bacana, que abrigou o público todo. A gente não teve giro nesse momento de 7 horas da noite até às 10, mas quem estava lá pôde curtir bastante, porque tava bem abrigado. Agora, antes da gente falar, até porque depois a gente tem um outro bloco pra explicar direitinho pra vocês como é que vai funcionar. antes da gente falar de quem vai participar da feira, como é que nasceu essa ideia de fazer um evento desse porte aqui em Teresópolis e com tanta gente de fora também, que eu acho super bacana. Na verdade, eu fui agraciado com o convite da Planetária pra ser o produtor do evento que eles fizeram aqui no Golf, em setembro do ano passado. E era um mercado que eu não conhecia. Eu não conhecia nem os food trucks e nem o mercado de eventos de feiras de food truck. E foi bacana, porque era um evento em que as pessoas estavam fazendo o que mais gostam de fazer, comer. E aquilo, o sorriso nas pessoas, a alegria por ser um evento familiar e tal, me trouxe a curiosidade e a vontade de fazer. Então, a gente apostou na primeira edição da Feira das Nações. Primeiro, a gente criou um nome que não existisse no segmento e uma proposta diferente, que não só fazer uma curadoria de qualidade, mas uma curadoria diversa. E primando sempre por trazer o maior mix possível de culinárias do mundo todo. Por isso, Feira das Nações. Essa feira que eu fui no Golf, eu jurava que era a Feira das Nações. Aquela primeira, né? Que colocaram os pallets ali, o pessoal ficou no gramado. Foi super bacana. A primeira foi da Planetária, que inclusive foi a primeira feira de food truck do Rio de Janeiro. O movimento começou em São Paulo e no Rio começou com a Planetária, com o Davi, com o Robertinho, dois grandes produtores. E entraram em contato comigo para que eu produzisse localmente. E foi uma experiência super satisfatória, super bacana, de grande evolução. Foi bem legal. Que loucura, gente. Produzir um evento. E através dessa feira, a gente está chegando à terceira edição da Feira das Nações. Sem contar outras duas feiras que a gente fez fora da cidade, para um outro projeto do estado do Rio de Janeiro. Mas da Feira das Nações em Teresópolis, a gente está indo para a terceira edição, com as graças de Deus. E se Deus quiser, vai ser mais um sucesso. E muito trabalho, porque dá trabalho para caramba. Principalmente, eu vou pedir para colocar as fotos que estavam passando aí. A gente estava falando aqui, eu nem reparei, não sei nem qual é a edição das fotos que o pessoal de casa estava vendo. Esse foi... Essa é da primeira edição, na Sudantex. Esse aí, o Nostos Bar, que tem comida de boteco. Tem um arroz com... Ai, cara, esqueci qual é a carne que eles usam. Eu acho que era músculo. Diferente, né? Nossa, era maravilhoso. É, essa edição... Esse aí foi o Dato que participou. Muito legal. Fez uma adaptação, né? Ele participou com barraca, que nessa edição a gente trabalhou com barraca e ele fez um truck estilizado de madeira. Foi muito bacana. Foi muito legal. Esse é o Devorarte, que vai estar agora na terceira edição também. São de hambúrgueres artesanais. Um de costela, de boi, que é fantástico. A quantidade de gente que estava no... Não, a Sudantex... O Sudantex foi um absurdo. O Sudantex foi... O giro foi mais de 10 mil pessoas. Nossa, muita gente. Foi bem bacana. E ficou uma estrutura que você falou, ficou uma estrutura bacana. Sim, sim. A gente investiu bastante estrutura nesse evento. Justamente por causa da chuva. Confortável. Exatamente. Não ficou ninguém apertado, tinha mesa para todo mundo. A Sudantex a gente já conta com um espaço maravilhoso, bem amplo e a gente inicialmente faria anagrama da Sudantex, para ficar uma coisa bem familiar também, tentar reaproveitar a questão dos paletes, das espreguiçadeiras, fazer uma coisa bem despojada. Mas devido a chuva a gente jogou para a parte de asfalto, para a parte de paralelopípedo, mas teve que cobrir tudo, então a estrutura ficou mega. Mas no final de tudo, mesmo com a chuva, foi bem bacana, deu muito certo. Não, ficou muito legal, foi muito bacana. Tinha parquinho para as crianças também. Sim, sim, a gente prima pelo Espaço Kids. Eu acho que meu microfone está sem... Não estou ouvindo meu retorno. Está tudo bem? Como é que está meu microfone aí? Porque eu não estou ouvindo meu retorno aqui, eu não sei como é que está chegando o pessoal de casa. Acho que está... Acho que está indo. Então vou continuar falando. Qualquer coisa, alguém corre aqui. A estrutura da Sudantex, como a gente estava falando, ficou uma estrutura confortável, porque não estava nada apertado, tinha espaço para todo mundo. Aquela ilha ali da cerveja ficou excepcional, ou seja, quem queria beber cervejinha ali para aquele miolo e acabava se encontrando, né? Encontrava com os amigos. Essa questão da ilha é até uma questão de um estudo que a gente fez de como não desprivilegiar nenhum expositor. Então o que a gente faz? A gente coloca os trucks e os expositores todos ao redor, tentando fazer um circuito 360, para que os visitantes possam pelo menos visitar todos os trucks que estão em exposição. E o bar ele fica central justamente para atender os quatro cantos do evento. Então assim, é um bar único, mas que atende todo mundo nos quatro lados com todo o mix. Ou seja, foi pensado, ele não estava ali. Exatamente. É de uma forma que fizesse, que fosse bacana para o expositor, para que por mais que você, ou a Nina, foi visitar, ah, eu não vou comer tapioca, mas você passou pelo tapioca, você viu o truck dele, você viu o layout dele, você viu o produto dele, e ao mesmo tempo de onde você estiver, você não precisa se direcionar a um local muito longe. De onde você estiver, só você ir em uma linha reta que você vai atingir o bar. Porque a bebida é focada diretamente centralizada, ela não é vendida nos trucks. Bacana, né? Foi muito legal. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, preciso chamar o intervalo em comercial, já me avisaram aqui, mas é coisa rapidinha, porque eu vou te contar, ainda vou falar da segunda edição um pouquinho, tá? Que estava frio para chuchu, mas estava bom, gente, foi um espetáculo. Foi o final de semana mais frio do ano, 5 graus de fora a fora. Muito gelado, né? As nossas fotos todas ali, mas foi muito legal. Valeu a pena ter passado um pouquinho de frio, né? Vou beber uma aguinha rapidinho e já estou voltando, tá?